No som, no som, no som, no som, no som do Ratan Ninguém encara a gente 4, 4, 4, 0 Sem mais do Zé Chapaquente No som do Ratan Ninguém encara a gente 4, 4, 4, 4, 0 Sem mais do Zé Chapaquente Oh, 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 oh Já trabalhou, he, he 4, 4, 0, aqui Chegou, oh, oh Já trabalhou, he, he, he Ba-ba-la, he, he, he Do seu do Ratan Ninguém encara a gente 4, 4, 4, 0 Sem mais do Zé Chapaquente 4, 4, 4, 0 4, 4, 4, 0 4, 4, 4, 0 Sem mais do Zé Chapaquente Oh, oh, oh Já trabalhou, já trabalhou Oh, oh, oh Já trabalhou, he, he Oh, oh, oh Já trabalhou, já trabalhou Oh, oh, oh Já trabalhou, já trabalhou Oh, oh, oh Eu teleprompter Obrigado.